Aqui Virgílio. Olha que coisa feia. Olha. Essa daqui é a Brasil e a Benitaca. Brasil e a Benitaca. Vai ralhar. O cacho fica mais bonito. Então você tem para o tubão tirar um monte de cacho fora e jogar no lixo. Vai dar muito cacho. Tira os menor com a mão e joga. E depois de um mês, o que ficou, tirar os grãozinhos de cada cacho. Depende do cacho. Vai de 6 a 8 grãos. Certo. Eu vi o seu vídeo de você raliando os grãozinhos. Então aqui nós temos ainda muito para tirar, viu? Vou diminuir um pouco ainda porque tem muita coisa. Está muito grande. Mãe. Oi. Mãe. Você me chamou, filho? Muita coisa. Oi. Você está gravando, né? O que ele está falando. Não, Virgílio está. Não acredita muito na gravação dele, hein? Já acabou a bateria. Ele está filmando de grupo. Eu estou vivendo muito na gravação. Já enjoei dele. Já ele dá uma dente. Todo mundo no Brasil reclama da gravação dele. Essa aqui para esquecer é dois minutos. Até eu. Eu estou vivendo. Falou agora que eu vou botar o quê? Como é que foi mesmo? Mas eu aposto que você escutou tudo o que o Sérgio já falou. Claro que não. Você escutou tudo. A parreira de uva no mato tem muito cipó. A mesma coisa. O cipó está retinho assim. Está seco. Não tem nada. Só tem lá em cima algumas ramas. Você passa a mão nele assim com a mão assim. Só para esconder. Depois de 30 dias você volta lá. Está cheio de bloquinhos. É a mesma coisa para arreira de uva. Igual você. É o que dele é assim. Só para passar a mão assim. Ele é assim. Já enche de... Então vai ter que raspar toda essa casca velha. Uma faquinha velha. E raspar tudo. Põe o óculos para não estirar ela para casa. Esse coisa às vezes grudando hoje é um problema. Limpar primeiro. Raspar a primeira coisa a guardar. Depois de você amarrar é raspar. Ou pode raspar já hoje ou amanhã. Raspar. Raspar ela toda para tirar tudo que é inseto. Dormindo em batidão. Senão você vai dar um banho logo mais agora. De cumbos que enxofre. Não vai adiantar nada. Porque não pode pegar na casca velha. Cumbos que enxofre tem que pegar na casca nova. Com a mão não tem como raspar? Não. Raspar. Mas aquele está muito velho. Com a mão já raspei quase tudo. Mas agora como ele está muito ruim ó. Tem que dar uma raspada com uma faca cega. Sem machucar a madeira. Não é? Não está tudo. Mas com uma faca cega é melhor. Está muito velha. Está tudo morto, seco né? É. Tem que tirar fora. Isso ajuda muito a planta. Vai acordar. Tira. A filhote de pulgão está dormindo lá embaixo. Toda ela. A primeira coisa que você vai fazer hoje amanhã é raspar ela. Toda. Inclusive o tronco lá para baixo. Só para o teu filho pôr a escada e limpa o tronco. Ah, eu vou falar para ele subir ali. É. Vai ter cuidado né? Olha ali. Tem esse negócio no chão. Esse pôrzinho lá. É. Sim. Mas você tem aqueles sacos que eu tenho lá em casa? Aqueles sacos que eu tenho lá e tudo. E você também ó. É. Ela está... Né? Mas eu já não preciso mais. Eu esqueci aí de lá. É. Mas eu vou fazer ele assim. Então agora é o seguinte ó. A senhora viu os outros programas nossos? Os últimos agora? Viu? A senhora viu o extrato... Eu não vi essa semana. Ah. A senhora viu o extrato de alho? Não. Essa matéria? Então eu vou explicar para a senhora o que é. Quem falou sobre isso falou para a senhora. O extrato de alho? Isso. A senhora vai passar agora na planta toda o extrato de alho. Inclusive onde eu pudei. Mas na madeira velha também. Depois que raspar. Porque o extrato de alho vai provocar nascer brotação. Ele puxa a brotação na corda. Depois que raspar. Só vai dar um banho. Só vai dar um banho de extrato de alho. O extrato de alho nada. Eu vou mostrar como é que é bem simples. Ele vai ajudar a brotação da planta. Então a primeira coisa é a limpeza de casca, tá? Preciso. 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 Caso tudo. Raspar com uma faca cega a videira todo nos lados. Até lá em baixo do quintal. Toda ela. Até o tronco ali em baixo. Está gravando, não é, Vigê? É, sai de copo aqui, tá? Faz parte. Segundo. Uverizar com o extrato de alho a planta toda. O extrato de alho a senhora faz a seguinte base, a senhora vai pegar 100 gramas de alho cru, 100 gramas de alho cru, amassar, pôr um copo de água, esse alho amassado, e deixar por dois dias, o alho amassado, 100 gramas, e um copo de água, por dois dias. Depois de dois dias, só vai coar, esse teco de alho com água, coar, e jogar esse concentrado em um litro de água. Um litro de água. Como vai passar? Tudo bem? Pulei tudo. a planta muito grande e está cansada só vai dar um banho de extrato para provocar brotação até na madeira velha. Entendeu até aí? Paramos por aí. Dois, três, refazer toda a estrutura dos arames, mantendo a parte do meio mais alto que as ponteiras. Então só põe um chutômetro, se a parte do meio que você vai fazer bem feitinho, só põe mais ou menos dois metros e vinte de altura e as laterais estão com dois metros. Então o meio vai ficar um pouco maior, mais alto, para ela ficar mais alta, vai dar muito peso. Então o do meio que você vai arrumar, dois metros e vinte de altura e esses do lado dos canos está bom a altura. Então vai passar o arame assim, cada trinta centímetros, um arame com o jeito que a senhora está aí, bem esticadinho. Trinta em trinta centímetros, a senhora arruma. Qual o arame, Sérgio? Aqui nesse caso seria bom o doze. Doze? É, aquele um pouco mais grosso, ele vai segurar mais o peso do parreiral. Poderia ser até o quatorze, mas o doze, nesse caso que ela é muito grande, o doze vai ficar, a estrutura vai ficar mais firme. Entendeu? Ela vai ficar muito pesada, vai dar muita massa, vai dar muita carne. Olha o que tiramos de galho, olha a coisa louca. Quem olha assim, parece que destruiu a planta, né? E do jeito que está, eu poderia tirar a metade ainda. A metade, está muito, estou deixando só para rebrotar, aí ano que vem é uma tesourada mais para trás em tudo. Isso poderia sair a metade ainda. Mas por enquanto está bom, só tem espaço aéreo, então dá para amarrar muito galho, entendeu? Se o teu terreno aqui fosse menor, a poda era mais curta, mas ela tem muito lugar para amarrar, ela está razoável, está boa de pó. É, está razoável. Marcamos os arames, tá. Agora só vai precisar comprar... 30 em 30, né? Do jeito que está aí. É, 30 em 30 centímetros é uma boa distância para amarrar ele. Até 35 centímetros, não mais do que isso. Um pelo outro. Fica uma boa armação. Agora, o que vai precisar logo mais, não sei se é só... tem casa de agricultura por aí? Tem. Tem? Tem um enxofre, só não vai conseguir comprar uma marca que eu vou falar, que precisa de receita, mas tem um enxofre de pulverizar, é uns envelopinhos. Deixa eu marcar aqui. Eu estou marcando. Deixa eu marcar aqui também. Tem um enxofre. Tem um enxofre. Tem um tipo de enxofre. Tem um tipo de enxofre. Tem um enxofre que, aí, nao, 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 no, nao, 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 nao... E aí, olha, eu vou dar um enxofre. Tem um pouquinho que enxofre a maio nao... Aqui, olha... Pulverizar logo a planta toda, galhos e tronco até esclarecer com enxofre para pulverizar. Para pulverizar sendo 2 pontos. DIMM tem envelope de 30 gramas. Este envelope pode pôr em 10 litros de água. Usar no pulverizador e o envelope é para 10 litros. Eu compro isso aí nos garden. O garden tem também? Tem. Muito bem. Né? Esse fazer imediatamente. Cotou hoje de possível. Isso. Isso. Aí? Esse é a letra A, a letra B. Após. Brutus. Ficário. 10 litros. 2. Pastura. Gost bitte. Vá. Tira. 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 Sat. Tira. Pocote. Tira. 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 Sant. Tira. Só começa assim que é o mais simples, depois eu te explico outra coisa. Ele é a mesma delição, quando ele vem em volapim de 30 gramas para 10 litros dá. 10 litros dá para fazer tudo em poder. Nesse caso, só esse é duas vezes por mês, o ano todo. Essa vez o enxofre é só agora, a planta dormindo. E esse aqui é duas vezes por mês, o ano todo. Por cima e por baixo da folha e no cacho também, para não dar mofo. Usa isso por enquanto e depois eu explico outra coisa. Esse é o básico. Aí fim de setembro eu estou de volta. Ele vai falando e mostra a senhora no meio dos galharadas lá. Ele junta para ele falar também, dá o nome. Aí você vai ver a foto que era antes que eu te mandei em cima da escada vendo tudo. Oi. Tudo bom? Tá bom. Pode falar, Helena. Bom, meu nome é Maria Helena, sou de São José dos Campos, Bosque dos Eucaliptos. Vigílio veio para podar a minha parreira que estava um terror. E olha como ficou. E olha como ficou. Linda, maravilhosa, podada. Agora vamos aguardar. Os brotos e a uva? Em setembro a gente volta, finalzinho de setembro. Em setembro a gente volta para fazer uma nova... Como é que é? Desbrota. Uma desbrota. Em setembro a gente está voltando. Está bom assim, Sérgio? Está bom, está ótimo. Mostra. Só não está assustada com esses galhos que estão aí no chão. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Olha, ela vai ter pesadelo. Olha o que saiu da planta. Gente, eu estou arrepiada. Esse e mais ali, né? Ali e mais ali. E olha aquilo. E tinha que tirar mais. Ainda não tirei porque não era razoável já. Mas está satisfeita assim mesmo. É. Ela vai arrumar, fazer uma arrumação novamente, levantar os arames. Ela já entendeu. Vai fazer o tratamento dela. Aí eu falei que a gente volta a fim de setembro. Para fazer a desbrota. Vai brotar muito. Inclusive aqui nos locais que parece que estão vazios. Vai brotar muito galho novo aqui. Nela toda. Aí vamos ter que fazer a desbrota. Porque ela vai ficar recuperada no total, né? Eu ando. Onde se olha aqui vazio, parece que não é nada. Vai brotar galhos novos agora aqui. Com certeza. Aí ano que vem é um outro tipo de poda. Já é uma outra poda de última arrumação. Ano que vem. Então, que nem você disse. Quando começar, quando tiver o broto de 10 centímetros, eu mando uma foto para você. Dizendo que já está tudo bem brotado, a gente volta para fazer a desbrota em setembro. Muito bem. É uma pré arrumação, né? Sim. E é isso. Missão cumprida. Que cidade nós estamos? São José dos Campos. Que bairro aqui? São José dos Eucaliptos e estou maravilhada com o trabalho. Muito bem. Missão cumprida. Missão cumprida. Ok. Obrigada. Missão cumprida. 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 Amém.